Boa tarde, boa tarde, estou aqui no Horto do Cruzeiro, Itapipoca, Ceará, terra dos três crimes Choveu hoje gostoso aqui na Itapoca, olha o tempo aí gente No Horto do Cruzeiro E como está lindo o tempo hoje aqui, a tarde e domingo Uma das paisagens mais lindas que nós temos na Itapoca Mas não tem uma infraestrutura aqui para botar aqui uma lanchonete Um negócio para vender um açaí, um sorvete para ter movimento, uma pizzaria Vago, vago, vago sem ninguém E aí agora para ter a lanchonete, o negócio funcionando aí Parada há mais de cinco anos, seis anos já Não funcionar nada Um lugar maravilhoso desse daqui, lindo É o Horto do Cruzeiro, Itapoca, Ceará Barrigo do Lá Oficial Fazendo mais a transmissão para vocês Aí é a capelinha do Horto Vista linda e maravilhosa daqui Boa tarde a todos Aqui é o Barrigo do Lá Oficial É show papai, estamos aqui no Horto do Cruzeiro Fazendo essa cobertura para vocês Beleza Vamos lá.